... da Petrobras na camada do pré-sal, uma divisão que não favorece os estados produtores. Votação se constitui numa votação histórica para esta casa. Nós estamos fazendo história ao definir o novo marco legal de exploração do petróleo do pré-sal no Brasil. Esse momento é, portanto, o momento onde nós temos que valorizar essa iniciativa desta casa. Nós estamos discutindo as condições para que o petróleo, que foi descoberto pela competência da Petrobras, pelos seus anos de pesquisa, por tudo que tem desenvolvido e desenvolvido em termos de tecnologia, e que deve ser motivo de orgulho para todos nós, nós estamos exatamente definindo essas regras para que este petróleo, que seja extraído dessas águas ultraprofundas, se transforme em riqueza de todo o povo brasileiro. Trata-se de levantar recursos que irão contribuir para o desenvolvimento desse país, para um novo momento de crescimento do país. Isso requer, de fato, a necessidade de fortalecer a Petrobras, uma empresa que hoje situa-se como a quinta empresa energética do mundo. No nosso governo, atingiu um patamar de credibilidade e de referência na exploração de petróleo, que a coloca como uma das mais habilitadas e as mais capazes e eficientes empresas energéticas do mundo. Portanto, aqui, estranho, todo esse discurso contra uma empresa como a Petrobras. Na verdade, nós sabemos que esse discurso, a matriz dele, vem daqueles que queriam vender a Petrobras. E imaginem, senhores parlamentares, se nós tivéssemos vendido a Petrobras. Qual era o resultado do prejuízo para o país se tivesse prevalecido a orientação política de vender esse patrimônio? Ainda bem que o povo brasileiro, que as forças progressistas desse país, fizeram valer os interesses nacionais e mantiveram a integridade dessa empresa. É por isso que aqui estamos discutindo a sua capitalização, o reforço, a sua estrutura, para que ela possa responder a esse grande desafio e transformar essa riqueza imensa desses recursos naturais em bem do povo brasileiro. É por isso que todos nós aqui estamos solicitando e apoiando esta iniciativa e convidando o povo brasileiro a acompanhar esta votação para saber quem está a favor do Brasil e quem está a favor de interesses outros que não a nossa nação. Portanto, senhor presidente, fica aqui o apelo até aqueles que têm críticas a fazer. Não percam a oportunidade histórica de fazer esse grande gesto em defesa do Brasil, do povo brasileiro e das possibilidades de desenvolvimento que, sem sombra de dúvida, virão com a exploração dessas imensas jazinhas de petróleo descobertas na região do pré-sal. Muito obrigado, senhor. Aparece o aéreo.